Outra abordagem, até que finalmente o Hamm Smith me procurou e disse Sabe, eu acho que você estava certo naquela época, a gente devia tentar do seu jeito Isso prova que nem como chefe eu consigo tudo que eu quero quando eu quero A maior parte do trabalho caberá a Dan Gibson Nós tomamos a decisão de seguir adiante e sintetizar o genoma da Mycoides Nada tão grande assim foi sintetizado antes Esta nova molécula será 36 vezes maior do que qualquer outra molécula com uma estrutura definida já construída em laboratório Hoje vou adicionar fragmentos de DNA sintético em grupos de 10 a levedura E eu vou fazer isso 80 vezes E as células de levedura vão usar os fragmentos para montar moléculas cada vez maiores Hoje é sexta, na segunda de manhã nós devemos ver as colônias Se não, vamos saber que o experimento deu errado Não entendi Nós começamos a analisar as colônias e nenhuma delas tinha DNA montado A gente tem que ligar para o Ham e o Clyde e avisar o que está havendo com a montagem na levedura Porque não está dando certo Qualquer um que já tenha trabalhado no laboratório de biologia molecular Sabe como é difícil fazer dar certo qualquer coisa Oi Ham Olá O Dan está aqui comigo Pois é, e ele disse que tem que dar umas más notícias sobre a montagem na levedura Tá, manda ver Semana passada fizemos 80 transformações em levedura para montar peças de 10 cabaites Isso deu muito trabalho e nenhuma delas deu certo O Dan chegou pela manhã esperando ver o primeiro passo do processo de duas etapas para a criação de uma célula sintética Não faz sentido, nós montamos 25 peças muito maiores com mais facilidade E não havia nada, nem uma única colônia, nada deu certo Isso é bem assustador Se não conseguimos montar o genoma da amicoides na levedura Isso põe em risco toda a nossa estratégia para a criação de uma célula sintética Dan Gibson volta à bancada e recomeça do zero Ele refaz cada passo, dividindo o processo em etapas menores Estou frustrado E sei que o Craig, o Ham e o Clyde estão muito frustrados Porque isso é mesmo um grande problema e talvez a gente nunca chegue lá Sem dúvida estamos pensando nisso Há vários genes que desempenham um papel aqui Eu pergunto há anos quando ele vai conseguir E as previsões dele são sempre daqui a alguns anos ou meses E elas continuam aumentando Mas para Craig Venter é tarde demais para desistir Ele fez uma aposta enorme no sucesso da biotecnologia sintética Eu e o Ham fundamos uma empresa, a Synthetic Genomics Porque se atingíssemos esse objetivo, as implicações para as próximas etapas seriam enormes Como estamos com a nossa proposta? Estamos fazendo Tá bem Antes mesmo de sua equipe criar uma única célula sintética Ele funda uma empresa para colher os frutos Craig não é o único que acredita em um número quase infinito de aplicações futuras para a biologia sintética O desafio é transformar esses micróbios em bilhões de litros É, é isso mesmo Acho que vamos ver o desenvolvimento de fontes de energia Porque vamos ter como limpar os vazamentos de petróleo Acho que também vamos ter a criação de micróbios que podem entrar no corpo humano e atuar como vacinas Nos protegendo de infecções e outras coisas que estão matando muitas pessoas ao redor do mundo Eles podem até nos ajudar na viagem espacial Talvez sejam capazes de atuar sobre o corpo de forma a controlar os efeitos devastadores da radiação Então eu acho que o céu é o limite no que diz respeito à utilidade do mundo microbial Essa é a nossa instalação de testes do programa de combustível de algas com a ExxonMobil Craig acha que os micróbios poderão remover o dióxido de carbono do ar e convertê-lo em combustível limpo e barato É uma construção ecológica porque vamos aproveitar a luz do sol e o dióxido de carbono Isso pode parecer grande demais para a produção de células pequenas Mas é só uma fração do tamanho das instalações necessárias Uma usina dessas no futuro terá o tamanho de São Francisco Alguns temem que a biotecnologia sintética, especialmente numa escala tão grande, possa ter consequências indesejadas Se os micróbios escaparem e forem parar em lugares onde não são bem-vindos, caso sejam fabricados sem isolamento, seria grave É preciso impor limites drásticos para impedir que a vida sintética escape do nosso controle Nós queremos uma coisa que dependa totalmente dos cientistas para sua própria existência Craig e sua equipe planejam tomar precauções Podemos criar genes suicidas Assim que mudarem de ambiente, as células vão se autodestruir O vasto potencial desta nova tecnologia traz riscos e responsabilidades Acho que será uma ferramenta incrivelmente poderosa, comparável com a energia nuclear E vamos ter que decidir como usar, quem vai controlar, quem é responsável Nós queremos que ela chegue às mãos da indústria E com quem vamos compartilhar Eu acredito que alguns aspectos do nosso trabalho trarão algumas consequências indesejadas Principalmente por causa do gênio que nós estamos libertando Aqui Todo tipo de gente será capaz de fazer coisas e fabricar coisas que nunca tínhamos imaginado Infelizmente, acho que algumas pessoas farão coisas que não deveriam fazer Pessoalmente, acho que estamos salvando o mundo A ideia de que meus filhos vão viver num mundo melhor por causa do que eu fiz na ciência É gratificante Ham e Clyde, deem uma olhada Parece que a transformação via levedura deu certo Temos várias colônias nas placas Ah, é, olha só Prontos ou não, parece que o gênio será libertado da lâmpada a qualquer momento Parece que podemos seguir adiante com as montagens de 10kb montando 10 peças por vez Nossa, ficou ótimo Não houve uma grande conquista Apenas dois anos de trabalho duro e progresso lento para que Dan Gibson finalmente moldasse seu DNA sintético Na forma de um genoma completo de micoplasma micoides Mas ele ainda precisa de uma célula para ganhar vida Em poucos dias, Dan poderá entregar sua criação à equipe de transplante E quando vai ficar pronto? Vai ficar pronto na sexta e devemos ter os resultados na segunda Será um longo fim de semana Chegou a hora Nós já temos o genoma e temos a tecnologia do transplante Agora não vai mais demorar O que Craig Venter previu há 10 anos Esta molécula artificial de DNA será inserida numa célula bacteriana Que também é pequena demais para ser vista a olho nu Eu trouxe o genoma de micoides Se Venter e sua equipe tiverem montado o código genético corretamente E não cometerem nenhum erro no transplante Uma nova espécie sintética será criada Lima assumiu a parte do transplante de genoma da micoplasma micoides E acho que é hoje que a Lee vai fazer o transplante e criar uma célula sintética Esse aí é o frasco que o Dan trouxe para você? É Excelente A microbiologista Lee Ma usa uma série de substâncias químicas em dosagens precisas Elas amaciam a membrana da célula receptora que absorve o novo DNA sintético O DNA sintético foi manipulado para superar as defesas da célula receptora e substituir seu DNA natural Se tudo ocorrer como planejado, o genoma artificial assumirá o controle e se reproduzirá É, vamos ter resultados depois de três dias, muito em breve Isso é demais Três dias Ótimo, né? Três dias É, três dias Já houve muitos fins de semana tensos como este E todos eles terminaram em decepção na segunda-feira de manhã Esta segunda é diferente Eu cheguei às seis horas da manhã É, e eu ia perguntar a que horas você chegou É mesmo? Eu estava nervoso e estava tremendo muito Eu só quero dar uma olhada Parece uma colônia